Janeiro já chegou mais uma vez, meu bem Pra nos mostrar que o novo sempre vem Eu quero a moda, virei brega de modem Mas o que importa mesmo é estar com você Aquelas velhas portas que se fecharam pra mim Hoje estão todas em ruínas, pegaram o cupim Eu que fiquei aqui de fora percebi Foi melhor Que aquelas velhas portas já não cabem em mim Eu que fiquei aqui de fora percebi Foi melhor Que aquelas velhas formas já não cabem em mim Eu que fiquei aqui de fora Janeiro já chegou mais uma vez, meu bem Pra nos mostrar que o novo sempre vem Eu que era moda, virei brega de modem Mas o que importa mesmo é estar com você Aquelas velhas portas que se fecharam pra mim Hoje estão todas em ruínas, pegaram o cupim Eu que fiquei aqui de modem Eu que fiquei aqui de fora percebi Foi melhor Que aquelas velhas portas que se fecharam pra mim Que aquelas velhas formas já não cabem em mim Lirireira, lirireira, lirireira Lirireira, lirireira É, 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 é